Mas choveu que a mar botou, foi tanta água que me pôs na dor Seu boiadeiro por aqui choveu, seu boiadeiro por aqui choveu Mas choveu que a mar botou, foi tanta água que me pôs na dor Mas choveu que a mar botou, foi tanta água que me pôs na dor Mas choveu que a mar botou, foi tanta água que me pôs na dor